Música Depois daquele dia na inconserteza Nunca mais essa cidade foi a mesma Pois era necessário por ali Jesus passar Uma grande multidão que ali seguia Aquela viúva que seu filho conduzia Pra ser enterrado juntamente com seu pai Era evidente no olhar dessa mulher Que ela havia sepultado também sua fé Foi aí então que o mestre apareceu E olhando em seus olhos assim me falou Não chores mais mulher sou eu o teu senhor Um milagre em Naí aconteceu Aonde ele chega tudo muda Não tem choro não tem luto Porque até mesmo a morte tem que recuar Ao som da sua voz O que está morto vai ressuscitar Deus hoje Ressuscita sua vida, sua família e também seu ministério Creia somente irmão Se levante do chão Deus é contigo Não chore mais Quando tudo parece perdido Ele chega Ele chega pra enxugar As nossas lágrimas Não chore mais Era evidente no olhar dessa mulher Que ela havia sepultado também sua fé Foi aí então que o mestre apareceu E olhando em seus olhos assim me falou Não chores mais mulher sou eu o teu senhor Um milagre em Naí acontecer Eu aonde ele chega tudo muda Não tem choro não tem luto Porque até mesmo a morte tem que recuar Ao som da sua voz O que está morto vai ressuscitar Deus hoje Ressuscita sua vida, sua família e também seu ministério Creia somente irmão Se levante do chão Se levante do chão Deus é contigo Não chores mais Deus chega tudo muda Não tem choro não tem choro Porque até mesmo a morte tem que recuar Ao som da sua voz Ao som da sua voz O que está morto vai ressuscitar Ressuscita Deus hoje, ressuscita sua vida, sua família e também seu mistério. Creia somente, irmão, se levante do chão, Deus é contigo. Não chores mais, não chores mais, mulher, não, 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 não chores mais. Amém.